O estupro coletivo de uma menina de 16 anos no Rio de Janeiro causou reações em todo o país. Em Curitiba, mulheres se reuniram hoje para lançar a campanha Eu Quero 30 Homens Presos. O protesto conta com representantes do Gabriela, grupo de apoio a mulheres que venceram a violência doméstica em Curitiba, do coletivo feminista Elas por Elas e do coletivo Ocitocina, de produção cultural independente. Nós e as mulheres de todo o Brasil estamos indignadas com tudo isso, com o fato deles terem exposto a menina dessa maneira, entendeu? Então, houve esse sentimento de não podemos ficar caladas, precisamos nos movimentar, precisamos tomar uma posição. São diversas reações ao estupro registrado contra a jovem de 16 anos cometido por 30 homens no Rio de Janeiro. A garota foi violentada durante o final de semana, filmada e fotografada. O protesto é formado por pelo menos três grupos feministas. A ideia é conseguir total apoio nas redes sociais com a campanha Eu Quero 30 Homens Presos. Esse apoio já está dando resultado na internet e nas redes sociais. O presidente em exercício, Michel Temer, já se manifestou. A presidente afastada Dilma Rousseff, em sua página oficial, também se solidarizou. A comoção tomou conta neste fim de semana. Um novo ato está marcado para acontecer em Curitiba, em frente ao prédio histórico na Praça Santos Andrade. Hoje nós estamos lançando a campanha chamada Eu Quero 30 Homens Presos. Nós vamos escrever cartazes com o mote da campanha e tirar foto segurando os cartazes, mostrando o nosso rosto, para mostrar a nossa indignação com o caso, dizer que não cabe impunidade num caso como esse. E assim como ela foi exposta, nós espamos o nosso rosto, que é o mínimo que podemos fazer. Rapaz, esse é um dos crimes mais monstruosos que eu já vi e li nesses anos todos, cobrindo o setor policial. Isso é demonstração do quanto o ser humano perdeu o respeito e o amor pelo próximo. 30 pessoas violentarem sexualmente uma menina de 16 anos, filmarem, postarem nas redes sociais, debochando e tirando o sarro daquela situação como se fosse algo comum, é a calamidade, é o desrespeito e a falta de amor pelo próximo.